Oi pessoal, aqui é o Thiago Leonardo e agora eu vou ensinar para vocês como vocês podem fazer a voz do Alvin e os esquilos, que é aquela voz muito aguda, utilizando o Adobe Audition 1.5. Vamos lá, vamos fazer uma gravação e depois utilizar este efeito. Beleza, agora que nós temos já a gravação aqui, nós vamos clicar duas vezes em cima dela, nós vamos selecionar a parte que nós queremos colocar este efeito, então nós vamos até Effects, vamos até Time Pitch, vamos até Stretch e vamos escolher a opção Raise a Pitch. Ao escolher esta opção, a gente vai dar um Preview, que é ter uma prévia e você pode controlar também a intensidade deste efeito. Vamos primeiro apertar o Preview e depois eu mostro para vocês como controlar a intensidade. Vamos pensar que eu quero que tenha mais, mais efeito. Então eu vou utilizar esta barrinha aqui, tá vendo? Para poder aumentar. Para cá, para a esquerda, ele fica mais fino e para a direita ele fica mais grave, ok? Então eu estava aqui no 79, vamos colocar o Preview e mexer nesta barrinha. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É isso aí, gente. É muito legal mexer com isso. E assim que você estiver encontrado aí a maneira que você quer deixar o efeito, é só clicar em OK. O efeito vai ser colocado. Lembrando, quando você coloca esse efeito na sua faixa de áudio, ela tende a ficar um pouco mais adiantada. Então você vai ter que, se você colocar uma música, né? Vou botar aqui para mostrar o track view. Se você colocar uma música, você vai ter que ficar regulando mais ou menos aí o tempo, tá? Para não ficar muito adiantado, ok? Então essa aqui foi a minha dica para vocês. E um beijão.